Adam Sandler tá numa parceria com a Netflix e agora vai lançar mais um filme ali ó, pra o Xtreme. Quer ver qual é? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal pra conhecer o Sandy Wixley. Dessa vez, no dia 14 de abril, vocês vão conhecer o Sandy Wixley. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é um empresário do show business e que conhece uma menina chamada Kourtney Clarker em um parque de diversões super talentosa e se apaixona por ela. Isso tudo se passa nos anos 90 com muito humor e também com muitos momentos assim impagáveis, como é o caso de Adam Sandler. A última coisa que ele fez na parceria, eu gostei muito, de Ridiculous 6. Olha aí, novo projeto. Veja aí o trailer, me diz o que achou e depois curte e compartilhe. Se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Te espero na próxima, pode ser a qualquer momento. E tchau! He was the king of the fake laugh. He's like, why are you fake laughing? It's Eddie Murphy. He's funny. Ha ha ha, where'd they get these kids? You'd see him at a party and you'd think, no one even invited this guy. Everybody move. I'll get the way. Which way do you make me to go? He dressed like your grandfather. Whoa, whoa. Had the table manners of a horse. Next time, he'll get his own gadget, but he's the great manager. You are a cool waxer, aren't you? No, I love you. I love you. I love you. I love you. How do you take care of everybody and never worry about yourself? That's what I do. An agent is business, but a manager is family. I will always do what's best for my clients. If I was going to be anybody, I'd be her, Vanessa. That's why you got me. You can't stop a shooting star. Our scientists have proven this. But we got to get to work. Yo, why the lights out? He's leaning on the light switch. No, I'm not. That wasn't me. What does he mean? From the top. Bye-bye.